Olá, estamos aqui no YouPeak 2011, Lambda, Lambda, Lambda! E vamos falar com Alexandre Ottoni, mas ele é mais conhecido como Jovem Nerd. E ele vai contar agora um pouquinho pra gente o que afinal é esse Nerdcast? É um bate-papo entre amigos, sempre sobre algum assunto. É como a gente no fim de festa faz uma rodinha, começa a bater papo, começa a conversar. Assim, isso existia antes da gravação e a gente decidiu gravar, focar um pouquinho mais, criar uma pautazinha. E a gente começou a transformar isso em um podcast, em uma diversão, um produto e tudo, né? Como que professor chegou a usar esses assuntos de mesa de bar? É, porque a gente gosta de conversar sobre qualquer tipo de assunto, inclusive história, a gente adora ciência. E a gente pensou, por que não fazer um tema científico, um tema histórico? Vamos falar sobre Segunda Guerra, vamos falar sobre ditadura militar, vamos falar sobre Brasil e Império. Só que de uma forma divertida, como a gente falaria em casa, sem compromisso acadêmico que a gente fala. Mas de uma forma divertida pra que todo mundo participe e quem sabe aprenda brincando. Mas aí a gente acaba recebendo e-mails de professores que dizem que, ó, eu usei o podcast de vocês como um auxílio. Os alunos ouviram, riram, acharam uma graça. E aí quando eu fui ensinar a matéria, já tava todo mundo de mente aberta àquilo que já tinha ouvido. É, mais ou menos como um professor botar gladiador antes de falar sobre Roma. Beleza, gladiador não é uma aula de história, tá longe disso. Mas já deixa todo mundo interessado naquilo, ó, então quando ele for falar, todo mundo já tem aquela imagem na mente, todo mundo já tá pré-disposto a aprender. Hoje o aluno tá muito mais interessado nessa cultura muito maluca que tá na web, que inclusive virou um consumismo, né? Eu tenho que saber tudo que tá na web, eu tenho que tá na web, eu tenho que me mostrar na web. E a escola virou algo horroroso, difícil de ser digerido. Será que existe uma interface? É possível fazer essa interface? Sim, é possível se a pessoa souber como trazer uma pessoa que tá desinteressada. Porque a pessoa que tá interessada em cultura de lixo e tá nem aí pra escola, não tem só o problema de existir a cultura de lixo, né? Existe algum problema em casa, existe algum problema em formação de caráter, educação dos pais, né? A gente não pode nunca culpar uma coisa só, a culpa da cultura de lixo ser gigante e captar o interesse de milhões de crianças e jovens é porque ela existe. Não, ela existe porque existe um pré-interesse nisso, né? Então, sempre vai existir também. A gente não pode chegar e viver na utopia, não. Temos que acabar com isso, ó. O que a gente tem que fazer é, desde cedo, estimular a verdadeira cultura em todo mundo. O Nerdcast, a gente tenta fazer isso dessa forma. A gente tá brincando, alguém pode chegar e falar assim, ah, o Nerdcast é muito bobo, eles só falam de quadrinhos e tal, mas de repente tem lá. Tem um Nerdcast sobre a história do Brasil, que é muito interessante. Opa, aí eu ouvi, me diverti e aprendi também. O que mais que eu posso aprender sobre isso, né? Abrir uma porta de interesse. Então, é isso que a gente tenta fazer e é isso que todo mundo tem que tentar fazer. Abrir uma porta de interesse pra alguma coisa que seja de valor cultural. Por exemplo, nós fizemos um podcast chamado Sala dos Professores, a Wikileaks da Sala dos Professores. Nós vamos contar tudo. Não tem segredo. Será que isso dá certo, Jovem Nerd? Dá, por favor. Contem tudo o que acontece na Sala dos Professores, que eu sempre tive essa curiosidade. O que que eles falam tanto na Sala dos Professores? Por quê? É um lugar que você não pode entrar. Não, 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 não. Porque é a Sala dos Professores. Aí eu ficava, não. Por favor, contem o que acontece. Seria um clã? Ah, muito bom. Muito obrigada, viu? Obrigado, obrigado. e aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?